Por favor, não me olhe a graça, meu amor Se não for, o viver só para mim Aliás, 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 aliás Aliás, isso aconteceu Tanto faz, já me fiz obedecer Mas cuidado não vá sem brigar Nosso caso não pode passar É tão bom sem querer, sem saber Como vai terminar Onde a luz se me caminhar Pode deixar Quando a sonha Pode acabar